A Prefeitura de Alto Garças, através da Secretaria de Saúde, criou o projeto Pequenos em Ação, visando trabalhar com a orientação, coordenação motora, atividades físicas para crianças de 6 a 12 anos de idade. Inicialmente, nós tínhamos aberto aos meus pacientes, meus pacientes que eu atendo no centro de reabilitação, minhas crianças de 6 a 12 anos. Mas como nós vimos a necessidade, muitos pais nos procuraram, a gente abriu a população que queira trazer seus filhos para mais uma atividade. Essas aulas são realizadas toda quinta-feira, às 10 da manhã e às 14 horas, na terceira idade. Os pais que têm interesse de estar colocando seus filhos nesse projeto, como que eles fazem para estar realizando as inscrições? Olha, eles podem estar me procurando, eu trabalho no centro de reabilitação, segunda a sexta-feira, pode estar me procurando também pelo WhatsApp, que a gente faz a inscrição, organiza tudinho para a criança já começar na quinta-feira. E quais os documentos necessários para estar realizando essas inscrições? Os documentos é o nome completo da criança, o comprovante de endereço, o cartão SUS. A prática de atividades físicas para crianças nessa faixa etária traz muitos benefícios ao longo do tempo. Eu falo assim que nas minhas aulas, as crianças, elas têm que sentir prazer ao praticar atividade física, que elas vão crescerem com mais saúde e disposição. Então, os benefícios é sempre trabalhar a coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, agilidade, noção de espaço, que são esses fatores que é primordial trabalhar nessa fase dessas crianças. Sair do sedentarismo, sair do celular, jogos, né? Pra questão de ansiedade também, questão de coordenação motora, resistência. Então, assim, gente, tem muitos motivos pra trazer os filhos de vocês, né? Nas atividades com o professor Mário. Questão da perca de peso também, eu também fico de olho nessa questão, né? Na perca de peso, na obesidade infantil, né? Que a gente tá tendo muita criança acima do peso. Então, assim, é umas atividades maravilhosas, né? A gente conta com o professor Mário, ele é muito dinâmico, ele é muito alegre, então ele traz essas crianças pro lado dele. E é muito importante a gente falar sobre obesidade, né? Nessa idade e cuidar. A prevenção à obesidade infantil começa em casa. Por isso, os profissionais orientam os pais. Os pais, eles têm que sempre estar incentivando essas crianças a praticarem atividade física, porque os pais, eles são, né, espelho para as suas crianças. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pais preocupados em colocar as crianças pra praticarem atividade física, porque é fundamental crianças crescerem aprendendo a praticar atividade física, que com certeza vai gerar mais saúde, mais disposição. Eu atendo, num centro de reabitação, oito crianças com diabetes, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, sobre ter uma alimentação correta. As crianças, os pais, é o exemplo das crianças, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Trazer o filho para uma atividade física, sair do sedentarismo, sair do celular, né? A gente precisa falar, né? Então, assim, os pais, o filho de vocês refletem em vocês. Então, o que eu quero para o meu filho? Eu quero uma criança, um adolescente, um adulto doente, ou um adolescente, um adulto saudável? Então, depende de vocês. É vocês que têm que explicar isso, que eu tenho certeza que todos os pais, mães, avós, tios, querem o melhor, né? A gente quer agradecer também, né, o nosso Secretário Municipal de Saúde, Domingos, que deu todo apoio para esse projeto, a minha coordenadora do Centro de Reabitação, Elisabete, a nossa gestão, o prefeito Claudinei, a vice-angelita, Muito obrigada, né? Trazer qualidade de vida é essencial, ainda mais para a criança, que está começando agora, é fundamental.